Oi minha gente, hoje nós estamos aqui em Surubim no comíncio de Raquel Lira, juntamente com Chaparral, cantando a nova igreja, cantando esteve em Recife, e hoje aqui em Surubim, então nesse comíncio então não. Bertício do Nero, bem representado. Boa noite Sandegi, boa noite a todos. Boa noite Sandegi, boa noite a todos que estão aqui nessa festa, que está acontecendo aqui em Surubim, a festa feita pelo nosso deputado estadual, Chaparral, Surubim, recebendo a presença da futura governadora do Estado de Pernambuco, junto com Miguel, junto com Chaparral, junto com o Dão da Lavanderia, um forte abraço. Surubim, que está de parabéns, recebendo a futura governadora do Estado de Pernambuco, Raquel Lira, um forte abraço. Que estão da lavanderia, um forte abraço ao meu povo divertente, ao Lero, ao povo de Surubim e a toda a cidade vizinha. Um forte abraço e que todos fiquem com Deus. E domingo é dia de votar. Raquel Lira, para a discípula e vamos rumo à vitória que Deus quiser. Um forte abraço, fiquem com Deus.